Bom, nesta semana deixou a função de diretora-presidente da Faculdade Pública de Linhares, a Faceli, a doutora Sandra Bassani e em seu lugar assumiu Maria Tereza Costa Guimarães de Souza, que já ocupava o cargo de diretora administrativa e financeira da faculdade. Para falar um pouquinho sobre a trajetória da doutora Sandra Frente da Universidade, ela está aqui conosco. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Os motivos foram estritamente pessoais ou foi um projeto que já chegou o tempo dele e agora é hora de se dedicar a outros projetos? Na verdade, a minha intenção era ficar até o fim do ano, mas como eu sou funcionária pública, servidora pública federal e com essa instabilidade do governo, eu estava licenciada do meu regime de dedicação exclusiva. e achei por bem retornar para o meu local de origem antes que as coisas se complicassem. E também agora eu posso me dedicar ao meu projeto de pós-doutorado, eu estou querendo fazer uma pesquisa na área de neurolinguística para investigar como se dá o processo de aquisição de uma terceira língua estrangeira, porque eu sou professora de língua estrangeira, de inglês e de espanhol e de português. Então eu vou estudar essa relação das três línguas para o mesmo aprendiz. Empreendeu um pouco mais na academia. Empreendeu um pouco mais, sim. Doutora Sandra, nesse período aí foram três anos e meio, né? Três anos e dois meses. Três anos e dois meses. Que avaliação que a senhora faz desse período à frente da Fasele? A gente viu algumas novidades, né? O surgimento aí da obra, do novo prédio, algumas mudanças no vestibular. O que mais se destaca assim como ponto forte nessa passagem por lá? A obra da Fasele é um grande projeto, é um grande ganho para a comunidade linharense. A obra está lá, está num estágio já bem adiantado e, se Deus quiser, ela vai ser inaugurada este ano. A obra tinha muitos entraves quando nós assumimos a gestão, mas nós conseguimos reaver todos os projetos e colocar a sede de novo em construção. A mudança no vestibular, que era antigamente com provas tradicionais, passou a ser somente com a nota do Enem. Isso proporcionou uma rapidez maior no processo seletivo e, a cada ano, o número de inscritos aumenta. O último vestibular teve mais de dois mil inscritos. É muita gente. Então, a gente sabe que a Fasele tem o seu lugar hoje e a nota do Enem é usada no país inteiro. E o aluno não precisa mais se preocupar em fazer o Enem e fazer outra prova. Com a nota do Enem, ele ingressa na Fasele. Também foi uma mudança importante. Entendi. O prédio usado hoje, ali vocês estão como, está num prédio emprestado, digamos assim? É, nós estamos compartilhando um prédio. Compartilhando aquele prédio. Porque aquele prédio também é da Prefeitura e nós estamos compartilhando com a UAB. Mas cada um tem o seu espaço, ninguém interfere no espaço do outro e as duas instituições funcionam em harmonia. Um prédio em separado daria mais tranquilidade para trabalhar, imagina. Sim, daria mais tranquilidade. O prédio mais adequado. O prédio novo, ele tem 26 salas de aulas, mais toda uma estrutura de biblioteca, laboratório de informática. E nós sabemos que vai dar muito mais conforto aos alunos. Imagino. Agora, além da construção da nova sede, a gente viu também aí uma briga sua forte com relação... Briga no bom sentido, é claro, né? Em relação ao plano de cargos e salários, foi até aprovado, né? Dos servidores. Foi aprovado. E o concurso público dos servidores da FACERA. Sim, o concurso era um desejo antigo e quando nós ingressamos na gestão, nós procuramos rapidamente nos mobilizar para fazer com que o concurso acontecesse. Sim, sim. Fim de mandato que se exonerava todos os servidores e não ficava ninguém. Agora não. Cada um está lá no seu lugar. A cada anulativo ela vai começar com uma estrutura já pronta ali. Exatamente. Ela não vai ficar recomeçando do zero. Ela tem uma estrutura que está lá e vai sempre seguir avançando. O que gerava certamente uma grande insegurança também, até por parte dos acadêmicos, né? Sim, isso gerava insegurança, mas agora esse problema foi resolvido. E a respeito do plano de cargos e salários, foi o primeiro plano também. Como ele estava junto com outros projetos da prefeitura, ele demorou um pouco mais para ser aprovado, mas o executivo entendeu, junto com os vereadores, que a FACERA, por ser uma fundação da administração indireta, ela tem uma independência em relação às outras secretarias. A FACERA não passa pela Secretaria de Educação, então a carreira do Magistério Superior é diferente, precisa ser diferente da carreira do Magistério do Ensino Fundamental Básico. Então nós construímos uma carreira própria e nós conseguimos a aprovação desse projeto, que é um feito inédito, tanto o concurso quanto o plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários, ele ainda está em discussão para outras categorias, o pessoal do administrativo, do SAI, para a FACERA já foi aprovado. Inclusive a gente até ouviu a presidente do sindicato aqui, ela na época até se queixava dizendo que a FACERA acabou sendo beneficiada. Você concorda com isso ou não é bem assim? Eu não concordo em pensar que a FACERA foi beneficiada. Eu digo que nós conseguimos a aprovação do nosso plano de cargos e salários porque havia uma harmonia de interesses entre os servidores, o legislativo, o executivo, então nós não tínhamos nada para discutir. Nenhum ponto que discordava. Nenhum ponto controverso. Todos estavam de acordo com o teor do projeto. Ficou bom para todo mundo. Então ficou bom para todo mundo. Não havia por que não aprovar o nosso projeto com base em questionamentos de profissionais que não estão na atuação hoje do ensino superior. Então como que nós vamos deixar de aprovar um projeto de nível superior porque a administração tem algumas pendências ou algo ainda para resolver com o pessoal da educação básica. Eles não têm nada a ver um projeto com o outro. São cada um na sua particularidade. Exatamente. Muito bem. Agora falando do seu trabalho lá no IFES, como servidora efetiva, a senhora é professora de língua? É, de língua estrangeira, inglês, espanhol e português. O IFES que recentemente acabou de inaugurar aqui o curso de Engenharia de Controle e Automação. A primeira turma já começou nos estudos. A gente participou lá da aula inaugural. 36 alunos. Como é que você vê a implantação de um curso desse? Uma demanda grande aqui para a região, né? É uma demanda grande. Era um sonho e também um compromisso que nós fizemos na época da expansão do Instituto de disponibilizarmos um curso de nível superior. Eu tive a satisfação de participar da elaboração do projeto, também da implantação. E agora atuo como professora de língua portuguesa, numa disciplina chamada Comunicação e Expressão, no curso de Engenharia. Então também eu comecei a assumir outras funções no Instituto, o que fez com que eu tivesse que demandar muito mais tempo para dar conta de tudo. E eu tive que escolher realmente voltar para a carreira acadêmica. Uma vez que eu também atuo no mestrado, no Prof. Letras, eu sou professora, no mestrado federal, que é oferecido no Campus Vitória. Então, são muitos projetos. É, tem que ter tempo para tocar todos eles. Tem que ter tempo, sim. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Sandra Bassani. Ela atua, como a gente disse, no IFES. Agora é dedicação praticamente exclusiva ao IFES, deixando o trabalho na FACELE. Obrigado pela presença aqui mais uma vez e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de agradecer aqui a Rede Sim, que sempre nos recebeu muito bem, nos cedeu sempre um espaço para divulgar as nossas ações. Agradeço também o apoio da prefeitura, na pessoa do prefeito Nozim, a todos os secretários, a minha equipe da FACELE, aos alunos, enfim, a todos que sempre apoiaram o meu trabalho e o trabalho das minhas equipes. E eu saio com a consciência tranquila do dever cumprido. Nós fizemos em três anos o que não foi feito em sete anos, que somando dá dez anos de existência da FACELE. Então, eu acho que nós temos a comemorar. Bacana. Esperamos agora mais novidades em relação ao IFES aqui para a gente, mais informações, novos cursos para os estudantes. E a juventude é aproveitar, viu gente? Porque a leva de conhecimento oferecida aí está grande, né? Está grande. Tem que aproveitar. Nós estamos já providenciando novas oportunidades. Olha que bacana. O momento é oportuno, né? É oportuno. Sandra, mais uma vez obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bem. Comecei com a doutora Sandra Bassani. Minha gente, esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, pode participar do nosso telejornal enviando sugestões. O e-mail é pautalinhares, arroba redescim.com. Veja também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. Veja nossas entrevistas, vídeos, reportagens, enfim. Deixe no Facebook também seu recadinho lá para mandar sua mensagem que a gente dá o retorno, dá o feedback, ok? O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.